Banca Takaki, vamos falar da Banca Takaki, vamos falar de prêmio de um milhão. Ô Palmeirense, ô Marcão, eu sei quem seu time ou outro, seu time ganhou, rapaz. Não deu certo, Tiago. Vamos falar da Banca Takaki, é melhor a gente falar da Banca Takaki, vai. Banca Takaki, aqui você tem sorte. Banca Takaki, você já comprou sua cartela, gente? Sua cartela valendo um milhão, o prêmio principal de um milhão. Nós estamos falando aqui que beleza, ó. Duvida capa especial, dia dos pais. Alô, papai, já pensou em ganhar um milhão? É o quarto sorteio, o primeiro sorteio, 20 mil reais. O segundo sorteio, também 20 mil reais. O terceiro sorteio, também a cifra de 20 mil reais. O quarto sorteio é o prêmio especial de um milhão de reais. Além de dez giros da sorte, que vão dar pra você, além de 5 mil reais, uma moto Honda zero quilômetro. Gostou? Ó que beleza? Já vou falar já pra você comprar sua cartela. Se você quer comprar sua cartela, já vou explicar como é que você compra a Banca Takaki, porque lá tem ganhador todo domingo. Todo domingo tem ganhador. Lugar de sorte, né? É na Banca Takaki. Mas primeiro, deixa eu falar pra você que tá assistindo. O primeiro homem e a primeira mulher, são duas cartelas, uma pra cada um. O primeiro que agora, mandar no WhatsApp um vídeo falando assim, Neto, eu quero um milhão! É um milhão, mano, é de pipoca com vinagre, viu? É só um milhão. Eu quero um milhão! Mas tem que ser feliz. Eu quero um milhão. Não, tem que ser assim. Eu quero um milhão! Tem que ser com energia. Eu quero um milhão! Manda o vídeo agora no 991-411-1048. O primeiro vídeo que chegar de um homem, vai ganhar uma cartela. O segundo vídeo que chegar de uma mulher, vai ganhar uma cartela. É um vídeo de um homem e um vídeo de uma mulher. 991-411-1048. Um homem e uma mulher vai ganhar a cartela do Vidacap. Maravilhoso! Um milhão, ninguém dá esse prêmio, né? Só o Vidacap. Fala a verdade, hein? E tem que ser na Banca Takaki. Se você não conseguiu mandar o vídeo, se você não ganhou, eu vou explicar pra você. Pra você comprar a sua cartela do Vidacap, da Banca Takaki, pode ser pelo WhatsApp. Olha o número aí. 98442-2568. 98442-2568. Ou vá direto na Rua do Rosário, 2675 na Paulista. Diga, Maria! Ó, chegou a primeiras damas, Neto. Chegou chegando? Será que o pessoal quer ganhar o milhão? Ó, se não for animado... Se não for animado, não vai ganhar, hein? Só se quiser mesmo, né, Neto? É, quer um milhão. Mas tem que mostrar que quer um milhão nesse vídeo. Vamos ver, quem que é a amiga aí? É a Cícera. Cícera. Vamos ver, deixa eu ver. Você botou energia nesse vídeo? Quero só ver. Eu quero um milhão. Eu quero um milhão. Eu tava ali olhando e já mandando. Ganhou. Ganhou a cartela do Vidacap, concorrendo então ao prêmio especial de um milhão. Tá bom, minha amiga? Você vai retirar lá na Banca Takaki. Fique ligadinho que a Maria vai explicar pra você, tá bom? Enquanto chega agora o vídeo do homem, deixa eu dar ênfase aqui pra você que tá assistindo o programa apenas ficava agora. Rua do Rosário, 2675, na Paulista, onde fica a Banca Takaki. A galera tá lá pra te ajudar a preencher. Agora, se você tá assistindo de fora da cidade, tá assistindo aí de Mato Grosso? Tá assistindo aí de Peruíbe? Tá de Botucatu? Tá de Limeira? Tá de Cordeirópolis? Tá assistindo a gente do Laranjal Paulista? Come pelo WhatsApp. Olha o WhatsApp na tela pra você aí. O WhatsApp vai você comprar 98442-2568. 98442-2568. Ou direto aí pelo PicPay. Vem, mira o celular e vai direto pelo PicPay e você vai garantir a sua cartela. Ó, garante, hein? Que tá assim de gente, ó. Um milhão, gente. Prêmio especial de um milhão, além de dez giros, de cinco mil reais, mais uma moto. Primeiro prêmio, vinte mil. Segundo prêmio, vinte mil. Terceiro prêmio, vinte mil. O que você quer? Sábado até às... Ah, sábado. Boa, Ana. Eu vi que você lembrou, hein, Ana. Ana, Marcão. A Ana te adora, hein, Marcão. Ela lembrou que sábado até às seis horas, até às dezoito horas, vai tá aberto a Banca da Carta pra você correr lá pegar a sua cartela. Pegue a cartela do Vila Carta. Pois é, Maria? Chegou. Agora o Paulo. É o Paulo. O Paulo tá jantando lá. A esposa que filmou. Quero só ver. Paulo. A Inês que filmou. Vai, Paulão. Neto, quero um milhão. E aí, Paulão. Ganhou sua carteira, você vai retirar a Banca Takaque lá com o Marcão, tá bom? Boa sorte aos dois ganhadores. A nossa amiga Cícera, correto, Maria? Cícera. E o Paulo, que tenham boa sorte aí, sejam premiados. Estamos torcendo, viu? Vamos falar dos premiados, ó. Do Vida Cap, dia sete do oito. Foi domingo passado. Giro. Saiu o giro da sorte. Noel Prestes Barbosa, de Piracicaba. Ganhou aí o giro da sorte. Maravilha, viu? Cadê o vídeo do Marcão? Ah, Neto. Esse vídeo ele fez especialmente pra você, Neto. Se falar que é do Palmeiras... Ai, que bandeira feia. Não, ele falou, não. Filma aqui, que esse aqui eu vou mandar pro Neto. Quer que solte ou não? Se eu falar aqui não, Marcão. Ele fez especial pra você. Vamos ver o vídeo do Palmeirense, Marcão. Vai, solta o giro. Fala, Netão. Bom dia aí, ó. Verdão chegando. Mais uma vitória, hein? Um abraço, meu irmão. Ai, tu não fica cantando, Marcão. Que às vezes trupé, vai trupicar. Hã? Não é trupico, Manu Cagos? Tá falando aí? Tá bom, Palmeirense. Ganhou. Ganhou. Seu time hoje não deu certo, rapaz. Fui até dormir mais cedo. Não deu certo. Tá bom, Marcão Palmeirense. Banca Takaki. Aqui, você tem sorte. Eu preenchei a cartela lá, viu? Ninguém quis colocar a mão no bolso aqui pra vir comigo. Você fez? Não. Você fez a cartela também? O Tiago fez uma cartela também. Se ganhar, o Tiago falou que se ganhar um milhão, o casamento dele vai ser em Maldivas. Ilhas, Maurícios. Vai ser lá o casamento? Maurícios. Como é que chama a ilha lá? Ilhas? Caimã. Caimã. Ah, é fazer na ilha, na ilha comprida, que é bem melhor, é logo aqui, rapaz. Vai fazer o casamento lá. Você fez? Comprou a sua cartela, Mariana? Mariana, Ana, Ana, Ana. Comprou a sua cartela, Mariana? Na manga Takaki? Não chamaram a Mariana? Mariana. Mariana, o Marquão vai separar uma cartela pra você. Vai. Olha aí, você escutou, Marquão? Fala de novo, mas pega o microfone. Precisa ouvir a vozinha dela. Ninguém me chamou. Pega o microfone. Mariana, você fez ouvir da capa de um milhão, Mariana? Não, não me chamaram pra comprar. Ah, mas não me chamaram pra comprar. Tá vendo só? Tá vendo? Passa na banca Takaki, Mariana. Tem que retirar a sua cartela. Tchau. 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 Tchau.